Tem também o japonês lá. Agora a Zatiana comprou um celular massa, velho. Tá filmando já. Do 800. Não, mas você tem que acompanhar, velho. Pula a rede, pula a rede, pula a rede. Pula, meu Deus. Eu, pra falar a verdade, até agora não vi nada. Pensa que sabe. Pensa que sabe a rede. Ó, com fundo musical e tudo mais. Onde ela comprou? Um do ATC, o novo. Ah, o Android? Android, aham. Olha, Roseli, daqui a uns 10 minutos a gente tá indo pro hospital, tá bom? Daqui a uns 10 minutos, Roseli, a gente tá indo pro hospital levar o Vini. Não é longboard isso aí não, rapaz. E pular por cima. E pular por cima. E pular por cima. Obrigado.